Paz do Senhor, igreja! Paz do Senhor, igreja! Louvado seja o nome do Senhor! Irmãos, é motivo de alegria estar aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor! Quero aqui fazer os meus agradecimentos. Primeiro eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero louvar o meu amigo Espírito Santo. Que me conduziu até este lugar. Na manhã desse dia, quero louvar a Deus também. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Porque se não fosse por Ele, se não fosse para Ele, se não fosse, aleluia, por intermédio dEle, nada do que aconteceu aconteceria. E nada do que aqui está ocorrendo, ocorreria. Mas a Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dada toda a exaltação. Porque Ele é digno, Ele é digno de ser adorado. Quero louvar a Deus também, aleluia, pela vida do meu noivo, evangelista Moisés Castro. Amém? Ele foi, irmãos, um dos meus maiores incentivadores para estar aqui nessa manhã. E eu não posso deixar de externar a Deus gratidão por a vida dEle. Amém? Quero também dedicar a Deus esse DVD e também a toda a minha família, irmãos, que insistiram para que eu chegasse aqui. Amém? Abre as vossas líbias no livro de Ruth, capítulo de número primeiro e verso de número oito. Nós sabemos muito bem que o livro de Ruth, ele sucedeu, aleluia, ele foi escrito na época a qual os juízes governava, aleluia, a terra. E a Blíbia vem nos dizer que o livro de Ruth, a qual é dada como autoria a Samuel, ela é uma linda história de amor que demonstra os cuidados e providência de Deus. O nome do autor é referente, aleluia, Samuel, irmãos. E eu muito me alegro quando eu olho para esta narrativa bíblica, porque ela nos convida a não sair dos pés de quem pode nos remir. Aleluia. Capítulo de número um e verso de número oito. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Tojo e da sua esposa, pastora Maria Tojo. Amém? Eles foram o canal de Deus para que isso, aleluia, nesse dia ocorresse em minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a narrativa bíblica. Disse Noemi a suas tuas nora, ide, voltai cada um à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido e beijando-as. Ela levantaram a sua voz e choraram. Pai, tu que habitas, Senhor, no céu de grande glória, estás assentado sobre o trono nesta manhã. A ti seja dada toda honra, toda glória e toda exaltação, Senhor. A ti tributo, Senhor, a minha adoração, porque confesso eu que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Deus, esta promessa que o Senhor a fez, há anos atrás, hoje se cumpre para a glória do teu nome, ó Deus. Deus, redentor das nossas almas, tu que criaste a humanidade e deste, a ela colocaste dentro do teu, do nosso ser, Senhor. A presença do teu Santo Espírito e é por conta da presença que estamos aqui na manhã de hoje, ó Deus, de Israel. Resgatando os valores, missionário, aonde nós temos, Senhor, por responsabilidade, entregar, Senhor, aquilo na tuas mãos a qual tu nos emprestou. Naquele grande dia, Senhor, nos faças missionário, ó Deus, aonde coloca a planta dos nossos pés. nos direciona a caminhos, ó Deus, aonde há pessoas que estão perdidas, estão desanimadas. Dá fé, Deus, meu Senhor, nos leve, meu Deus, às mais profundas intimidades na noite, na manhã desse dia. Mas, por favor, Espírito Santo, fica conosco nessa manhã. Não nos abandone, nos direcione, meu Deus, nos caminham da tua justiça, para que nós venhamos, não, Senhor, viver como antes nos vivíamos. Mas que nós tenhamos a estar impactado com a tua presença, para poder impactar a nova geração, a geração a qual estamos vivendo hoje. E a geração futura, a qual há de vir, Deus, fica conosco, na manhã desse dia, e nos use por misericórdia. Estude Noemi, e vai embora, sabe por que ela vai embora? Porque, aleluia, a Blíbia diz que ela era uma descompromissada. Quem não tem compromisso, faz o que quer. Quem não tem compromisso, quebra princípio. Quem não tem compromisso, anda de qualquer jeito. Quem não tem compromisso, não quer saber de unção missionária. Mas se nessa manhã tem alguém que guarda o compromisso, que cuida do compromisso, dá um prado de glória para Jesus, dá um prado de glória. Aqui tem alguém que guarda o compromisso, aqui tem alguém que guarda o compromisso. A Blíbia Sagrada vem nos dizer, que órfão volta para os seus pais, que órfão volta para o seio da sua família. Mas agora entra, aleluia, duas mulheres, aleluia para tomar decisões. Quando eu olho para a Blíbia Sagrada, eu vejo Noemi agora, aleluia, na disposição de tomar decisões. E três mulheres desamparadas, aleluia, três mulheres, aleluia, agora na dependência. Mas quando eu olho para a líder Noemi, eu vejo nela responsabilidade. E ela está dizendo, olha, eu vou voltar para a terra de Belém, porque eu estou sabendo que em Belém voltou a ter pão. Em Belém voltou a ter alimento. Em Belém voltou a ter providência. Em Belém voltou a ter providência. Voltou a gerar remanço. Aleluia. A Blíbia Sagrada nos diz. Que Ruth volta para Belém com Noemi. E quando chega na terra de Belém, agora acontece festa. Porque nós sabemos que todos os que saem da casa de seus pais, ao retornar ele prepara banquete. Ao retornar ele prepara veste nova. Ao retornar ele prepara sapato novo. Ao retornar ele veste novamente. E dá um banho da sua misericórdia. A Blíbia diz que quando Noemi volta, algumas entram e se perguntam. Mas não é Noemi. E elas dizem, não minha senhora. Eu não me chamo Noemi. Eu me chamo Mara. Porque o Senhor, o Senhor, se levantou contra mim. E me colocou a armadura de alma. A Blíbia diz, aleluia. Que Ruth agora olha para ela e diz, olha minha senhora. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. O meu Deus será o teu Deus. Aleluia. O teu povo será o teu, aleluia. O teu povo será o meu povo. E Deus está olhando, aleluia, agora e está dizendo. É isso mesmo que eu quero. Eu quero que ela confesse. Eu quero que ela confesse que não há outro Deus. Como Deus tem Israel. Na manhã desse dia. Deus, ele vai se apresentar. Não se preocupe, ele vai. O remidor vai te remir. E vai dar rabando, remando a canarabia. Vai entregar nas tuas mãos, o que ele te prometeu. Aleluia. A Blíbia Sagrada vem dizer. Que Ruth agora, ela olha para Noemi. E fala assim. Minha senhora, deixa aí. Haja vista no caminho. Se eu enxergar alguém, eu posso ali no campo. Aleluia. Seiá. Ou seja, pegar alimentos para vós. Aleluia. Haja vista que a Blíbia vem nos dizer. Que agora Ruth, ela vai até os campos. De um homem por nome de Boaz. Quando eu olho para a narrativa bíblica. Eu vejo que Boaz, aleluia, representa Cristo. Quando eu olho para a narrativa bíblica. Eu observo que Ruth. Aleluia, significa o nome Ruth. Reutê. Significa amiga. E amiga é aquela que não abandona na hora da diversidade. Amiga é aquela que não abre mão. Quando tudo vai difícil. Amiga é aquela que quando tem alguém chorando. Está dizendo. Toma a toalha, minha filha. Eu não vou te deixar. Amiga é aquela que se tiver com fome. Vai passar com ela fome também. Amiga é aquela, aleluia. Que quando o sangue está dando no meio da canela. Ela está dizendo. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar passar. Porque eu estou contigo e eu não abro mão. Será que nessa manhã. Deus pode contar com você. Será que nessa manhã. Deus pode. Contar com a tua fidelidade. Aleluia. 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 Ruth diz assim. Espera aí minha senhora. Eu vou até o campo de Boaz. Ela volta para casa. E diz assim. Olha. Eu colhi no campo. Aleluia. Aonde Boaz. Aleluia. Ele é o dono. A Bíblia diz que quando. Ele meleca. Ele sai da terra. De Belém. Ele deixa. Aleluia. Terras. E as terras. Não poderia ser vendida. A terra era de família. Conforme. Ele voltasse para casa. Para Belém. Novamente. Ele herdaria de volta. As terras que era dele. Terras. Não poderia ser vendida. E a Bíblia diz que quando. Ruth chega nos campos. De Boaz. A Bíblia vem nos relatar. Que agora. Aleluia. Ruth vai. Aleluia. Chega. Na época da cevada. Em Belém. De Judá. Quando eles chegam. Aleluia. Em Belém. De Judá. A Bíblia vem dizer. Que elas descem até o campo. Ela vai até o campo. Para colher. Os grãos. Aleluia. E colher. Alimento. Para a sua nova. Quando ela chega. Aleluia. No campo de Boaz. Os servos de Boaz. Observam. Sabe por quê? Porque. Aleluia. Eu entendo. Desse texto. Que todos que andam. Com a presença. Como já foi dito. Nessa noite. Ele pode. Essa manhã. Ele pode passar. Lá do outro lado da rua. E alguém está dizendo. Há algo diferente. Naquele que vai ali. Há algo que desperta interesse. Naquele que vai ali. E a Bíblia diz. Que Ruth chega. No campo. Aleluia. De Boaz. Ela começa a catar as espigas. E logo. Aleluia. Os seifeiros daquele lugar. Diz. Não. Há algo diferente. Nesta mulher. De onde tu vem? Ela diz. Eu venho. Aleluia. Da terra de Moab. Eu sou. Aleluia. Serva de Noemi. A qual também fui casada. Com um dos seus filhos. A Bíblia diz. Não. Aleluia. Fique aqui. Porque Aleluia. O teu remidor já está chegando. Aquele que vai te remir. Vai se aparecer. A Bíblia diz. Que agora lá vem quem? Lá vem esse homem. Por nome de Boaz. Também da descendência de Elimeleque. Que estava por responsabilidade. Aleluia. E agora de governar aquela terra. Ele olha para Ruth. E diz. Olha minha filha. Pode catar. E por favor. Meus servos. Deixem cair no chão. Porque ela vai passar. E vai colher. Aleluia. Fazendo o bem. Coloque o ponhado. Aleluia. Dentro desse cesto. Porque hoje. É hoje. É hoje. Que a providência. Vai chegar na tua casa. É hoje. Aleluia. Que o livramento. Vai chegar para esta fome. É hoje. Que Deus. Vai saciar. Tua sede. Está agora quem? Está essa mulher. Por nome Ruth. Nos campos de Boaz. Ela volta para a sua sogra. E diz. Olha. Sabes onde eu fui catar hoje? Aleluia. Eu fui apanhar na terra de Boaz. Boaz. Minha filha. Boaz. Aleluia. É o teu remedor. Ela estava dizendo. Então tu foi no campo certo. Sabe qual é o meu problema? É que muitas das vezes. Nós queremos plantar na terra. Que não é para ser nossa. Muitas das vezes. Nós queremos investir. Numa coisa que não é para nós. Muitas das vezes. Nós queremos apostar. Aonde não é para apostar. Aí a aleluia. Noemi chega para Ruth e diz. Fica lá mesmo. Continua. Porque a terra que tu está plantando. Aleluia. Terra de providência. Aquele homem vai. Aleluia. Se levantar. Ao nosso favor. Deus olha para Ruth e diz. Espera aí. Eu vi que tu negaste lá o teu Deus. Eu vi que tu abandonaste a tua família. Eu vi que tu largou mão do teu pecado. Eu vi que tu. Aleluia. Saiu da tua terra. Agora vem. Porque agora é momento de eu te remir. E a Blíbia diz que. Aleluia. Noemi olha para ela e diz. Volte de novo. Volte para aquela terra. Não muda o percurso. Não saia da direção. Volta de novo para a terra de Boaz. A Blíbia diz que ela volta novamente. Quando ela chega no campo de Boaz. Aleluia. Boaz diz. A cena. Aleluia para os servos. Olha da água para ela. Saceia a sede dela. E depois que ela estiver alimentada. Coloca ela para descansar. Meus amores. Eu vou te dizer uma coisa. Haverá tempo de muitas provações. Mas também haverá tempo de descanso. Descansa no Senhor. Confia porque o remidor vai chegar. E quando ele chegar vai mudar. A tua história. Aleluia. Aleluia. Ruti volta novamente para a casa de Noemi. Com os cestos todos cheios. Quando ela chega na casa de Noemi. A Blíbia Sagrada nos diz. Que agora Noemi diz. Olha. Coloca a tua melhor veste. Se perfume com o teu melhor perfume. Coloca o teu melhor sapato. Aleluia. E desce para a Eira. Porque quando tu chegar naquele lugar. Deita. Aleluia. Levanta. Os lençóis. E deita nos pés do remidor. Porque ele só vai. Encerrar esta causa. Quando ele conclui hoje. Este negócio. A providência. Meu irmão. Enquanto alguém está dizendo. A tua família não vai dar certo. A tua casa não vai dar certo. O teu ministério não vai dar certo. Deus está dizendo. Vai para os meus pés. Que é o lugar. Mais alto de você está. Só que. Nos tempos atuais. Quem tem um perfume melhor. Quem tem um terno melhor. Quem tem um sapato melhor. Tem mais oportunidades. Aleluia. O de olha para Noemi. Diz assim. Não minha filha. Desce lá. Vai. Desce a Eira. Lá vai ter alguém. Que vai te remir. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada. Aleluia. Eu entendo. Que Deus. Quando ele chama alguém. Para Aleluia. Para o compromisso com ele. Ele veste roupa nova. Ele dá cheiro de ovelha. Ele coloca sapato novo. Ele dá autoridade. Ele reveste o crente. De poder. Ele é nova do Espírito. Ele dá graça para pregoar. A sua palavra. Coloca no meio de príncipe e princesa. E derrama sobre ele. A unção dobrada do céu. Espírito. Quem está entendendo na noite e na manhã de hoje. Deus vai dar a unção dobrada. A unção que despedaça o jugo. Hoje vai descer. Na tua vida. Hoje Aleluia. O teu filho. Não vai mais viver em condenação. Hoje a tua família. Vai sair debaixo do jugo. Hoje Aleluia. O teu ministério. Vai ser restaurado. Para a glória de Deus. Eu quero nessa manhã chamar o canto Robson. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Noemi foi uma incentivadora. Será que nessa manhã Deus pode contar com você como incentivador? Ruti aceitou o que Deus queria. E Boaz que representa Cristo. Ele e o Remil sabe por quê? Porque Deus ele quer mudar a história. Deus ele quer mudar vidas. Deus ele quer transformar caráter. Deus ele quer trabalhar. E ele só vai trabalhar aonde ele achar. Aleluia. Lugar para trabalhar. A Bíblia Sagrada diz que Ruti diz não. Hoje eu fico lá com você. Eu não vou voltar para a casa dos meus pais não. Porque o Deus que ele serve Noemi. Não é o mesmo que o teu. Eu não vejo aleluia. Desejo algum de ficar aqui. Eu quero conhecer mais. Desse Deus. Aleluia que você serve. E a Bíblia diz que Noemi. Era uma mulher amarga. Sabe por quê? Porque ela tinha perdido. Mas agora chegou o tempo. Aleluia. Dela ganhar. Agora chegou o tempo. De Deus restituir. A Bíblia diz. Aleluia. Que Ruti casa com Boaz. E ele vem agora. Aleluia. No meio de tudo isso. A uma mulher que não tinha marido. A uma mulher que não tinha mais filho. Eu vou dizer uma coisa na manhã deste dia. A tua linhagem não vai morrer. Não vai. A tua descendência não vai morrer. Até que Deus cumpra nela. O teu propósito. O teu propósito. Aleluia. Aleluia. Agora você imagina. A mulher sai. Da terra de escravidão. Da terra de pecado. Da terra de idolatria. E volta novamente para Belém. Quando chega em Belém tem festa. Quando chega em Belém tem providência. Quando chega em Belém tem descanso. Porque quem ia cuidar dela agora era Deus. Quem está confiando. Quem está acreditando que quem vai cuidar de você é Deus. O homem pode te abandonar. A mãe pode te abandonar. Teu irmão pode te abandonar. Mas o Pai Celestial. Não vai te abandonar. A promessa que ele fez está de pé. A promessa que ele fez está de pé. A promessa que ele fez está de pé na tua vida.